Técnico do Flamengo, a bola sai do campo de defesa do Flamengo na intermediária com o Mateuzinho, bota pela ponta para Gabigol, ele retomou, virou pela direita, lá vai Mateus, devolveu, botou, Gabigol ajeitou, bate na defesa, voltou, Arrascaeta, juntou, bingo! Gol do Flamengo, Arrascaeta é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, uma arrancada maravilhosa da defesa do Flamengo, a combinação do Gabigol com o Mateuzinho, o cruzamento, Gabigol ajeitou, Arrascaeta completa de pé direito aos nove, para marcar o primeiro gol do jogo, a conexão, raça, amor e paixão está de volta, a galera empurra o time para frente, e o time empurra a bola no fundo da rede, e bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom, aquele barulhinho bom, a bola está de volta para beijar o véu de noiva, a rede que a galera gosta, boa, 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 Arrascaeta, e ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar, e agora está lá!